Olá, YouTube! Esse era Fim de Volta no canal, o grupo esse que merecia demais aparecer por aqui. Primeiro porque, da primeira vez que eu ouvi, fiquei surpreendido em um sentido muito positivo. As harmonias muito interessantes. E, é claro, harmonia é um tópico que eu amo na música. Talvez o tópico que eu mais amo na música. Então, teremos aqui, provavelmente, algumas surpresas harmônicas. E é um grupo que teve uma boa repercussão. Vocês pediram bastante nos comentários. Então, por que não trazê-las de volta na música Unforgiven? Em especial, meu aluno Matheus Rafael pediu bastante no WhatsApp e estamos aqui reagindo. Salve pro senhor! Vamos lá dar um check na música e vamos ver exatamente do que se trata e como ela se desenvolve. É só esse logotipo esquisito aí. Meio deformado. Unforgiven, inclusive... Olha só esse efeito, cara! Muito fluido o caminhar deste drone. Tá em 400 frames por segundo. Agora tá com blur, né? Com efeito de blur, né? Meio que não focando nas pessoas. Parou o blur. Aquele blur, ele me dá um pouco de tontura. Tem algumas pessoas que têm sensibilidade com isso. Nossa, já temos o frijo aqui. Eu tenho certeza que é o frijo... Frijo de quem? É, tamo no mi. Misão, mi menor. E a gente tem... A presença do fá maior, né? Isso é a identidade do modo frijo. Excelente modo pra construir tensão. Eu acredito que seja um dos modos mais utilizados hoje em dia no rap, no K-pop também. Eu vi bastante a presença do frijo. O frijo é um modo que geralmente a gente associa ao metal, né? Eu sempre falo do exemplo da Symphony of Destruction, que pra mim é o maior exemplo do modo frijo sendo usado de maneira inteligente. Porque lá no refrão, depois elas mudam pro e-olio. O Mustaine muda pro e-olio e a música ganha uma energia nova, né? Mas o frijo é muito bom pra construir tensão. Então começar a música no modo frijo significa... É uma sensação de perigo porque tem essa segunda menor, né? Esse movimento, ele dá uma sensação pra gente de que alguma coisa extraordinária vai acontecer no futuro ou que alguma coisa perigosa está ao redor, né? Tanto que esse som foi utilizado por filmes de terror extensivamente desde o começo dos tempos. A segunda menor sendo utilizada sempre. E aqui a gente tem essa construção de tensão muito interessante. Eu não sei se mudou a cama harmônica quando entrou o outro vocal. Vou voltar só um pouquinho pra gente ver se a harmonia continua a mesma. Tá indo pra gente ver se a canonical de terra, né? O que é isso? Uh, corde dominante ali Uh Uh Visualmente a coisa está extraordinária também Estou focado na música E aí elas pausaram a música Que legal Parece, me parece Que na melodia principal elas estão cantando notas Que não são do modo frígio Então aí a gente tem um exemplo de quase que mistura modal A gente tem um drone no fundo E eu acho que essa é uma técnica que foi extensivamente usada também nos jogos Extensivamente usada também em trilhas sonoras A gente tem um drone A gente pode usar a palavra drone Tanto para o objeto voador Que foi utilizado nesse clipe Quanto para um som que é repetido várias vezes O drone, o pedal, chame como preferir É um som repetido, ostinato também É um nome que se dá para isso, geralmente ostinato é para melodia Mas a gente tem no baixo aqui Por mais que esse som Ele dê em nenhum modo frígio Elas estão cantando notas Que não são do frígio Por exemplo, o Fá sustenido está aparecendo aqui Que é do modo é óleo Que é uma nota mais brilhante Porque o frígio tem a segunda menor Que é esse Fá sustenido Só que elas estão cantando A segunda maior E eu acho que está aparecendo outras notas mais exóticas também Talvez a sexta maior, inclusive Que é uma nota que não está nem presente em nenhuma escala menor E elas estão cantando aqui com a maior liberdade do mundo Não sei explicar para vocês exatamente como que elas estão encaixando Tantas notas fora do drone Se eu puder arriscar uma explicação É porque a gente está ouvindo há tanto tempo Que a gente começa a ignorá-lo Um ostinato que é repetido muitas vezes Ele começa a se tornar mais um efeito rítmico Do que propriamente o efeito melódico Por essa razão elas podem sair da escala E naquele momento, antes da parada musical Parece que elas usaram acordes De fato que fugiram completamente do frígio A música ficou muito mais uplifting Talvez tenha modulado para um eólio Ou para uma escala muito mais brilhante que o frígio Qualquer escala praticamente é mais brilhante que o frígio Quando a gente pensa em campo harmônico maior O frígio é o segundo modo mais escuro de todos Perde apenas para o locro Elas podem ter ido para o eólio Pegado acordes emprestados do dórico Do mixolídio, o que seja Que é um som que é bastante usado Inclusive nas músicas mais populares do K-pop Mais exóticas O mixolídio tem sido usado bastante Eu notei isso E eu acho que talvez a sexta maior ali Faça esse jogo Porque o mixolídio também tem a sétima menor Que está sendo repetida bastante O rec Então talvez para manter esse ré Elas tenham ido para o mixolídio Não necessariamente para o mi maior Por isso que a sonoridade ainda não fica tão maior assim Ela fica meio exótica Meio ambígua Como a gente já viu em algumas outras músicas de K-pop Vamos voltar um pouquinho E observar essas melodias Porque elas estão caminhando para tudo quanto é lado Elas não estão muito preocupadas com esse drone do frígio Que permeia a música Não estão nem um pouco preocupadas Na verdade a intenção é justamente quebrar com ele E aí Olha só Legal. Mudou de novo a harmonia. De escala, mudou tudo aqui. Em cima do acorde dominante, é uma tendência não só do K-pop, mas do jazz e de outros gêneros que são mais preocupados com a mudança de voice leading, de acordes. No acorde dominante sempre cantam notas dissonantes, é uma tendência. Não se preocupa tanto com qual escala cantar, mas de cantar as notas dissonantes para depois quando repousar na tônica, por mais que seja esse mi frígio, essa coisa tensa, aquele último acorde é um pivô dominante para você pujar para esse mi e não ficar esquisito. Então esse último acorde é muito fundamental e as notas que ela está cantando aqui são necessárias. Se ela não cantasse essa coisa descendente, dissonante, não ia casar legal a segunda parte da música. Então é tudo uma minúcia muito grande para colocar a nota melódica certa que puxa ali meio tom acima ou meio tom abaixo para a tônica que é o mi naquele momento, pelo menos, do momento principal da música, o momento em que fica o vamp do mi. Vamp é uma outra palavra que você pode usar para esses tipos de movimentos repetitivos. na 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 no na 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 ei 束 X dame Então é o meu favorita O que é isso? Oh Muito interessante a parte de engenharia sonora, como sempre, espetacular, né? Muitos efeitos de transição, mas eu achei, sinceramente, das músicas de K-pop que eu já ouvi, os efeitos de transições mais repetitivos, mais, o que a gente espera, esses efeitos de sônicos, de som abrindo, sabe? Depois de um tempo fica cansativo, acho que tem muitos efeitos de transição repetidos aqui, a gente tem uma variedade de transições, que se fosse pra pontuar uma coisa negativa logo de cara, eu pontuaria a parte das transições mesmo. Eu acho que esses efeitos sonoros que os grupos de K-pop absorveram, tanto do... a gente pode pegar aqui trap, rap, até dubstep, né? Que foi um gênero que quebrou muito com esse negócio de criar transições malucas, muita coisa interessante, mas aqui a gente tem uma repetição de fórmula, né? Claro, a música já é esquisita em muitos sentidos, harmonia, melodia. Então essas transições, elas são, na verdade, pela primeira vez eu acho que eu estou vendo aqui transições sendo utilizadas pra dar um senso de conforto pra pessoa. Eu nunca tinha visto transições sendo usadas com esse fim. Geralmente as transições são usadas pra quebrar a expectativa, ou esses efeitos sonoros são usados justamente pra criar um choque, né? Ou um efeito novo, é um som novo na tela. Na verdade, esse é o som que a gente espera ouvir numa música que tem uma ascendência, né? O drop, a gente espera ouvir esse build-up, esse riser, né? Raiser, não sei, chamam de vários nomes. Também, quando a gente fala de música ou de temas musicais, produção musical, às vezes o mesmo nome pra várias coisas. Às vezes vários nomes pra mesma coisa e às vezes o mesmo nome pra coisas diferentes, né? Existem as duas coisas. Por exemplo, automação. Poderia falar que isso aqui é uma automação, né? Que ela tá usando uma automação num som que tá ficando mais agudo com o tempo. Um high-pass filter. Não importa o nome. O que importa é que tá acontecendo esses efeitos aqui de transição e eles são repetitivos e pra essa razão a gente consegue sentir familiaridade na música. Agora, o que não é repetitivo é como essa música funciona. Completamente diferente. A base é que... Não dialoga com a melodia muito, sabe? A gente tá em um terreno de mi menor, um terreno perigoso, mas ao mesmo tempo as notas que elas estão cantando não são as notas... Eu não ouvia elas cantarem necessariamente esse fá natural, né? É interessantíssimo sobre uma ótica de composição. Realmente diferente. Realmente interessante. Mas ao mesmo tempo, por mais que isso tudo soe exótico e tem aquela repetição do Unforgiven, que eu não sei se tá exatamente no beat, né? É... Taca, 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 taca... Unforgiven, Unforgiven, Unforgiven. Parece que tão mexendo ali semitons ou não estão tão preocupadas assim em cantar a nota certinha justamente pra criar mais dissonância. Mas no final, o resultado na prática não soa tão esquisito, cara. E é isso que é interessante. Eu não sei se é por conta dos efeitos sonoros repetitivos que aparentemente dão esse alento. A gente sabe que vai acontecer depois por conta do efeito sonoro que ele meio que dá um spoiler pra gente. Ah, vai ter uma transição daqui a pouco. Então eu vou começar a aumentar uma frequência que vai explodir daqui a pouco e vai mudar de sessão. Então talvez isso torne a música mais... É... Menos exótica. Por mais que ela tenha tudo pra ser uma música exótica, eu senti que ela é muito pop, cara. É a primeira vez, eu acho... De novo, outra coisa interessante. É a primeira vez que eu ouço um K-pop que usa intenções modais exóticas que não são tão comuns assim na música pop e que soa plástico. Soa extremamente plástico. Eu sou extremamente comercial. É a primeira vez que eu tenho essa sensação. Porque nas outras vezes que eu ouvia músicas de K-pop que experimentavam, por exemplo, com Mixolid e com Frígio, eu sentia que era uma grande tentativa de fazer algo experimental. Uma grande tentativa de fazer algo que quebrasse os paradigmas. Ó, é o som da Coreia aqui, ó. Eu uso essa... A Coreia tem esse som, a identidade sonora do K-pop é isso aqui. E é diferente do resto do mundo. Aqui eu senti, não sei se pelos efeitos sonoros, pela mixagem, mas eu senti que não ficou necessariamente experimental. É uma música com todos os elementos experimentais que a gente tem no K-pop, que a gente viu em outros grupos, mas soa completamente acessível. Soou acessível pra mim e eu acredito que pra vocês também tenha suado acessível. Não sei. Me informem aí porque a maneira como eu ouço é diferente da maneira que todo mundo ouve. Eu sou músico, mas eu sou um ser humano e eu tenho as minhas percepções. E como eu ouvi muita coisa na minha vida, às vezes eu não tenho a mesma percepção de alguém que provavelmente nunca ouviu o modo Frígio sendo usado desse jeito. Como eu já ouvi músicas que fizeram esse uso, talvez pra mim seja algo mais natural e pra você tenha sido um pouco mais difícil de ouvir. Mas eu senti pela primeira vez que foi uma música que teve elementos experimentais, mas que não soou experimental. Soou plástica, soou comercial, soou um perfeito exemplo de música pop. Mesmo tendo variações de partes, mesmo tendo uma produção musical minuciosa, com detalhes ali na mixagem que são um pouco exóticos também, mesmo tendo uma melodia que não canta de acordo com a harmonia, eu senti que essa música era mais comercial. Não que isso seja bom ou ruim, tá? Não tô fazendo uma crítica aqui. Não tô falando que o Les Seraphim é inferior ou superior a outros grupos. Independente do outro grupo ser mais experimental ou menos experimental. O que eu tô falando aqui é que simplesmente, factualmente, eu ouvi uma música com elementos experimentais e não senti o experimentalismo sendo o foco da música. Isso é novo. novo, sensação nova pra mim. Fiquei indagando-me o porquê disso, a música inteira, e não tenho uma resposta clara pra vocês. Consegui descrever alguns dos movimentos harmônicos aqui da música pra vocês. Espero que tenha ficado mais claro algumas das coisas que aconteceram, mas respostas mesmo contundentes eu não vou ter, até porque a música não é uma ciência exata, né, pessoal? Não tem resposta pronta pras grandes questões da vida e não vai ter respostas prontas pras grandes questões da música. Não esperem respostas, esperem mais perguntas, na verdade. E eu tô indagando-me, vou ouvir essa música mais vezes, talvez eu chegue a alguma conclusão depois de passar um tempo ouvindo, mas no presente momento estou num estado de dúvida. Gostei da música, gostei, claro, gostei bastante. Um pouco mais comercial do que uma das outras do Les Serafim que eu escutei, que eu gostei mais de uma harmonia mais neo-so, aquilo lá é mais minha praia. Mas eu gostei bastante justamente por ser algo diferente. É uma música que tem elementos experimentais, mas que soa comercial. É, parece que o K-pop chegou em um lugar, parece que a identidade do K-pop tá tão clara, tá tão clara mesmo, que eu já não sinto mais estranhamento. Não sei se é um desenvolvimento pessoal meu ou se a música realmente conseguiu atingir esse sweet spot, né, que a gente chama. Juntar coisas agressivamente esquisitas e ao mesmo tempo fazer soar bem por conta da voz, por conta da mixagem, por conta de detalhes que a gente não presta muita atenção. Então talvez a música tenha chegado nesse sweet spot e se chegou, maravilha. Parabéns ao grupo, é realmente um grupo a ser observado na cena e que dá pra aprender muita coisa. Mas claro, achei a repetição dos efeitos sonoros de transição ainda um pouco irritantes, né. Eu acho que isso impediria, por exemplo, umas audições a mais que eu poderia ter com a música. Mas, de resto, cara, isso aqui é excelente mesmo, uma ótima música. Eu acho que dá pra aprender muito e é muito viciante também a maneira como elas cantam. O Unforgiven, a maneira como elas entregam as melodias, um pouco ralentadas, harmonizadas, tudo isso é muito gostoso de ouvir. Então é uma música muito rica pra quem gosta de pop e pra quem gosta de música. Então eu recomendo bastante. E eu espero que vocês tenham gostado da minha pequena análise. E nos vemos em um breve vídeo, certo, meus amigos? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês tiveram a mesma impressão que a minha. E caso tenham tido a mesma impressão, coloquem aí o porquê que vocês acharam que essa música sou experimental e ao mesmo tempo sou comercial. Coloquem aí nos comentários que eu quero muito ler. Realmente não tenho resposta pra essa pergunta e talvez tenha mais de uma resposta. Então compartilhem o que vocês captaram aí. Vocês que ouviram mais vezes que eu ouvi uma vez só a música. comentem aí e nos vemos em breve. Até. Se inscrevam também no canal e deem like no vídeo, uma coisa que eu nunca peço, mas que hoje eu tô pedindo no último segundo, porque acho que não vai interferir na experiência de vocês. Até. Falou.